Música Fala galera, bem vindos ao Corbucci Eats Meu nome é Ricardo Corbucci e hoje chegou o dia de enfrentar o maior sanduíche de Curitiba O famoso, o temido, o Mega Lombada Muita gente já fez vídeo a respeito desse sanduíche Mas até hoje nunca na história uma única pessoa foi capaz de comer ele inteiro Será hoje o dia? Desde que eu comecei o canal, esse sanduíche já era conhecido E muita gente me mandava mensagem a respeito dele Então, aconteceu que eu estou passando aqui em Curitiba Vocês estão vendo que eu estou no quarto de hotel E eu pensei, por que não tentar devorar esse sanduíche? Mais de 5kg de pura deliciosidade Parece uma boa ideia Confesso que tem tempo que não tem um desafio com um único lanche desse tamanho aqui no canal E isso me deixa estranhamente animado Então faz o seguinte, prepara o almoço aí pra gente comer junto Que eu vou juntar minhas coisas aqui e partir pra esse restaurante Devorar esse sanduíche porque está na hora de botar o estômago pra trabalhar Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreve aí pra não esquecer Deixa o joinha, segue lá no Instagram E para que eu estou com fome E aí E aí E aí É isso galera, cheguei aqui no Mega Lombada, o maior sanduíche de Curitiba. Olha isso aqui cara, 5kg, ele tem 6 hambúrgueres, 6 salsichas, 6 ovos, tem bacon, frango, muito cheddar, tem calabresa, catupiry, tem todos os ingredientes, vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, inclusive o endereço aqui do Mega Lombada em Curitiba, pra vocês, você e a família virem tentar comer isso aqui, porque é gigantesco, ele tem 12 fatias e o melhor, segundo ele que já conseguiram foram 7 fatias por uma mulher, que depois ficou um tempo aqui deitada no chão, espero que eu não precise passar por isso, pegar o primeiro pedaço aqui, olha o tanto de recheio que tem, vamos lá, desafio do maior sanduíche de Curitiba, o Mega Lombada, em 3, 2, 1, valendo! Ele é bem molhadinho, não vou poder falar muito nesse desafio, porque o negócio vai ser bruto. Eu acho bem gostoso, o pão não é seco, eu acho que o pão também é prensado, olha isso, é muito grande. Borocotofu! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez com o famoso Mega Lombada. Galera, esse sanduíche aqui tem 15 anos. É verdade, esse sanduíche já existe há mais de 15 anos. Esse era o pedaço. Ninguém nunca conseguiu comer sozinho. Isso porque cada fatia dessa pesa quase meio quilo, no total quase 6 quilos de comida. Tem muito receio. Vou girar aqui pra vocês verem. Quarto pedaço. Do meio pro final vai ser mais difícil. Inclusive, esse desafio chegou a pagar 3 mil reais de premiação pra quem conseguisse comer sozinho, mas por causa da pandemia eles estavam sem condições de pagar e então tiraram o desafio. Que pedaço. O sorriso do homem, olha lá. O coringa do alimento. Simplesmente. De qualquer forma, o Corbutzão aqui estava muito feliz de poder enfrentar essa lenda que todo mundo me marcava desde o início do canal. Tem uns pedaços menores, uns maiores. Isso é grande. Galera, e vocês tem ideia de quanto custa esse monstro gigante que é o Mega Lombada? 90 reais, mais de 5 quilos de comida. Barato. Infelizmente, eu não tive tempo de anunciar esse desafio no Instagram porque essa viagem foi muito rápida. Foi um bate-revolta de apenas um dia que eu fiz em Curitiba. Já foi metade do sanduíche. Nove minutos. Deixa eu abrir o botão da calça aqui que eu vou precisar. Ainda está de boa. Vamos lá. As 3 quilos de comida. Nesse ponto já tinha ido metade do sanduíche. E a cada fatia a velocidade vai caindo. Isso porque a saciedade chega com força. Especialmente nesse sanduíche que tem muita carne. Bom, igualei com o recorde da casa. Sete pedaços. Faltam mais quatro e não é pouca coisa não. Bruto, gigante. Oito pedaços. Adão. Cara, boa pergunta. Sensação de dor. Chegando o próximo final do desafio, eu só falava para mim mesmo. Falta pouco. Mas na verdade as últimas três fatias eram enormes e essa é a parte mais trabalhosa de todas. Eu continuava seguindo pouco a pouco, bebendo o mínimo possível de água para poupar o resto de espaço que ainda tinha no meu estômago. Faltam três pedaços. E eu acho que os três estão bem grandes. Olha o tamanho disso. Faltam três pedaços. Faltam três pedaços. Faltam três pedaços. O pessoal da loja estava sem acreditar que eu estava chegando no final do desafio. Faltam três pedaços. Eu só pensava. Mas sério, eu quero mandar um salve para toda a galera de Curitiba. Infelizmente, esse desafio não deu tempo de anunciar antes, mas em breve vamos estar de voltas para gravar uma série de vídeos. Então já deixa aí nos comentários sugestões. Faltam três pedaços. Faltam três pedaços. Faltam três pedaços. Opa, perdão. Finalmente. Finalmente, último pedaço. Confiram aí como foi o desfecho desse desafio épico que ninguém nunca venceu em Curitiba, o famoso Mega Lombada. Eu queria agradecer a todo mundo. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu! É isso galera, último pedaço. Parabéns, parabéns. Tem uma sobremesa aqui. Vou tirar o gosto do salgado para ser um x-tudo sensação. Bom, primeiro, é isso aí galera, trinta e dois minutos e quarenta e oito segundos. Finalmente foi feito, a primeira pessoa a finalizar o Mega Lombada aqui em Curitiba. Cara, o sanduíche é muito gostoso, mas ele é gigante, deu muito trabalho, foi muito difícil. Olha, eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Mega Lombada, porque normalmente eles abrem no final da tarde. E como eu estava corrido aqui na viagem, né, era o único horário que eu tinha, eles abriram especial aqui para eu tentar. Então valeu aí, está na descrição do vídeo das informações da loja. Também queria pedir desculpa para o pessoal de Curitiba, que eu não anunciei esse desafio, tinha certeza, tinha muita gente que queria vir assistir. Mas como eu disse, estava corrido, não deu tempo de planejar nada, foi assim, de última hora o vídeo. Mas está aqui para vocês, prometo voltar aqui para Curitiba para fazer uma série de desafios. E aí eu vou anunciar lá no meu Instagram, beleza? Então é isso galera, obrigado. Estou congestionado agora. Eu vou pegar um pedacinho desse negócio daqui a pouco. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu. E esse aqui tem o que? É o... É chocolate branco, chocolate preto com avelã e morango. Ah, eu pensei que fosse maionese ali. Não. Bom, vamos experimentar um pedacinho aqui. Vamos para rebater. É isso aí galera, até o próximo vídeo. É isso aí. E aí